Pessoal, tudo bem? Domingo, que dia que é hoje? Dia 2 ou dia 3? Dia 3 de setembro de 2023, eu estou recebendo aqui um monte de mensagem do meu WhatsApp e aí do Jardim Elizabeth. Pessoal, não precisa disso, eu uso o WhatsApp aqui para trabalhar, está entrando muita mensagem. Não é que eu não queira, que não tem condições de responder tanta coisa. Eu já fiz aí a Rodolfo Pirani, já fiz a Santo Develino, então já estou fazendo aí pela região. Com relação ao Jardim Elizabeth, me passaram aqui já o processo, a gente vai levantar. Se não tiver impedimento legal, a gente vai fazer o asfalto das ruas, tá? Não sei se a gente consegue fazer antes de concluir a regulação fundiária, mas enfim, estou vendo aqui. Fiquem tranquilos, vocês têm aqui um prefeito que está olhando pela região aí a prova das obras que já estão sendo realizadas. Grande abraço, bom domingo, vamos em frente, conte comigo. Valeu, abraço. Enquanto eles falam, eu trabalho. Enquanto eles criticam, eu trabalho. Enquanto eles apontam, adivinhe só, eu trabalho. E aí Obrigado.